Olá galera, eu sou o de novo BGVA Game e galera hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, um vlog. E bom galera, hoje eu estou trazendo para vocês, eu vou falar uns negócios. É assim, é porque, não sei se vocês estão vendo as Olimpíadas e eu vou ver o final do basquete. Eu coloco aí nos comentários o que vai dar no jogo, eu acho que vai dar Estados Unidos e Croácia ou Estados Unidos e Austrália. Mas, e também tem Lituânia, mas eu acho que Lituânia é muito ruim. É, lá eu estou vendo a semifinal e eu vou ver a final. Para que dia você vai, BGVA Game? Bom, eu vou amanhã, por falta de umas 5 horas, eu vou sair daqui de Araxá. E, chegando lá, eu vou me divertir. Então, para a galera do Rio de Janeiro, ficam ligadaços aí para quem é inscrito no meu canal, beleza? Então tá, valeu por quem é inscrito, valeu, falou e tchau!